Música 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 quando você não tem em sua vida, você é um homem extraordinário. São, assim dizer, parte do meu coração. Quando eu vi na o nôtre, eu vou me ativar com emoção e com a maioridade, porque de cada vez que eu estou em emoção, eu tenho um emoção e um gênero em stomach, porque cada vez que eu estou com a gente com a gente, nós não sabemos se conectar, não sabemos se pliar em mim, nós estamos aqui na sua vida, você sabe como? Aba de leac. E eu vou me ativar de sua vontade, porque vocês são muito caros, vocês são parte do meu sufleto. Estim que se vão servir peste, então eu te rog o pessoal do restaurante, se não me irritar se não pegamos essa, eu não sei, a primação para peste especial. Não, não é? Então, a minha gente se agar... Assim, não gostam do minha vida, não gostam do preso. Ache이 não me irritar não, a minha mãe ainda não conseguiu, porque nós estamos em ouvir, porque nós não podemos ir em ascultar. E, assim... E...